O Angola Wine Festival pretende ser o palco de qualidade onde essas empresas se promovem e se dão a conhecer a visitantes, profissionais e a consumidores interessados. Eu diria que o ritmo de crescimento, de interesse e também de conhecimento é realmente assinalável. Basta ver a quantidade de pessoas que no ano passado estiveram à volta do evento em termos de, eu diria, visitas, de interesse em perguntar e, digamos, o número de pessoas este ano a fazer. A fazer isso mesmo. É realmente uma subida muito grande e eu pondo isto em percentagens, estamos a falar de mais de 500% de interesse e, portanto, isso revela realmente um interesse crescente por parte dos consumidores, por parte das, mesmo dos profissionais e isso também há que ressaltar, os profissionais sentem que o evento tem uma, eu diria, vertente também de conhecimento para eles e de valorização dos próprios profissionais. Todo mundo só quer saber, dá-te a falar Lembro daquele tempo Que trocávamos o inimigo Hoje faz muito tempo Um, assim, essa é uma pergunta sempre, eu diria, a pergunta de milhão de dólares, escolher o melhor vinho pelo melhor preço possível. Essa também é uma obrigação do evento, ou seja, mostrar que nem sempre vinhos muito caros são só os vinhos muito bons. Há vinhos excepcionais a preços modestos, há vinhos que preenchem em termos de qualidade e em termos de, eu diria, prazer a qualquer pessoa Depende muito da forma como ele é servido e aqui também está uma das principais, eu diria, prioridades, objetivos do evento É, no fundo, aliar o vinho a um bom serviço, a uma boa, a um bom conhecimento, nem sempre todos os vinhos dão bem com muitas comidas E aqui também nós tentamos colaborar nesse sentido, mas um bom vinho eu acho que tem que ser bem bebido e sobretudo bem apreciado Depende de muitos fatores, passam desde com quem estamos, o dia, a hora, portanto, mas muito também claramente o serviço Portanto, eu diria que fica o convite também para descobrirem vinhos diferentes todos os dias Isso eu acho que é uma atitude positiva